O óleo estreita quente é o mais usado no Brasil. Ele é usado para fazer o biodiesel, apesar de ele ser muito ácido e precisar de um antiacidulante depois, para estabilizar a química toda. Então, na extração a frio não teria esse problema. Ele é usado como óleo degomado, até para alimentação ou para misturar na ração, o óleo degomado, mas ele nunca consegue ser totalmente degomado. Em comparação com a prensagem a quente, a extração a frio apresenta muitas vantagens. O investimento em equipamentos é consideravelmente mais simples. Diminui os gastos de energia para o pré-aquecimento dos grãos para a segunda prensagem, o condicionamento e a produção de vapor. Ocorre apenas um processo de prensagem em um único estágio, sem o tratamento químico posterior que é exigido no sistema quente. Evita-se o uso de hexano na extração e, consequentemente, sua evaporação para a atmosfera, que afeta a camada de ozônio. Não há necessidade de usar solventes ou outras substâncias químicas. Não há custos de investimento e operacionais para proteger contra explosões e preservar o meio ambiente. No processo, não resultam águas com resíduos que demandariam tratamento para evitar poluição. A torta obtida na prensagem a frio apresenta maior teor de óleo residual do que o farelo resultante da prensagem a quente, devendo, por isso, ser classificado como o mais valioso para a utilização como ração animal. Este fluxograma apresenta todas as etapas de extração de óleo vegetal a frio. O processo começa antes dos grãos entrarem na mini-usina. Eles devem ser submetidos a uma pré-limpeza. Depois, são armazenados adequadamente. Em seguida, passam pela secagem. Depois, já entram na mini-usina, onde ocorrem as etapas de extração de óleo propriamente. As oleaginosas, para a produção de óleo virgem comestível, passam pelo seguinte processo. Primeiro, para o descascamento. Depois, a prensagem a frio. Tem que ser extração a frio, com baixa temperatura. Depois, o óleo é decantado, ou seja, ele fica descansando, conforme a espécie, maior ou menor tempo. E, depois disso, ele tem que ser filtrado. Essa filtragem é a 20 micras, é bem fino. E, depois disso, ele está pronto para ser engarrafado, envasado e comercializado, como óleo vegetal virgem. Vamos conhecer os detalhes das etapas mais importantes da extração de óleo. A etapa da pré-limpeza é feita em peneiras vibratórias, para a separação da casca e dos resíduos. A oleaginosa deve estar limpa, livre de vagem, folhagens, cavacos, poeira e outras impurezas, antes de entrar no processo de extração de óleo. Os grãos devem ser armazenados em um silo, ou em embalagens apropriadas, em ambiente limpo, ventilado e seco. Eles devem estar com um percentual de umidade adequado, conforme a espécie. Por exemplo, abaixo de 13% para a soja e de 11% para a girassol. O processo de produção, propriamente dito, é iniciado com a secagem dos grãos, que pode ser feita no condicionador por micro-ondas ou em secador convencional. Devem ser retiradas amostras dos grãos, após a secagem, para testar sua umidade e temperatura antes de ser feita a extração do óleo. O teste da umidade é feito com uma amostra cujo volume varia com a espécie e a tabela do equipamento, utilizando um determinador de umidade de grãos e subprodutos. A umidade deve estar na faixa de 7 a 10%. Acima disso, a eficiência da extração de óleo será reduzida. A temperatura deve ser inferior a 50 graus centígrados, para que a extração seja feita a frio. A temperatura deve ser inferior a 50 graus centígrados, para que a extração seja feita a frio. A temperatura deve ser inferior a 50 graus centígrados, para que a extração seja feita a frio. O que é isso?